Oi gente, eu sou Samara Pimenta e hoje é dia de resenha. Hoje é dia de conversar um pouquinho com vocês sobre Amante Desperto da autora J.A. Ward e esse livro foi publicado pelo Universo dos Livros. Mas antes de começar esse vídeo, já vai deixando seu like que ajuda muito o canal e se é novo aqui no canal, bora se inscrever e ativar as notificações para sempre receber os novos vídeos. Lembrando que eu vou deixar o link de compra para esse livro aqui embaixo na descrição e comprando por esse link você está ajudando muito o canal a crescer, então não deixe de conferir aqui embaixo. Hoje nós vamos conversar sobre o terceiro volume da série A Irmandade da Daga Negra então se você ainda não leu nem o primeiro nem o segundo livro eu vou deixar o link das resenhas aqui embaixo na descrição caso vocês queiram assistir e lembrando que esse vídeo eu vou tentar dar o mínimo possível de spoilers a não ser um pouquinho do final do segundo volume porque continua nesse livro um acontecimento, né? Então se você ainda não leu o segundo volume eu não indico muito essa resenha para vocês. Caso você não se incomode com spoiler, continua assistindo o vídeo. Esse terceiro volume vai começar exatamente depois de uma problemática que acontece no final do segundo volume. A Vampira Bela foi sequestrada pelos Redutores e o que a gente já sabe é que ela tem um interesse muito grande no guerreiro Zadiste e ele também está interessado nela apesar dele não assumir o seu interesse. E eu estou falando isso porque logo depois que os guerreiros lá da Irmandade da Daga Negra descobrem que ela foi sequestrada, o Zadiste fica sabendo também e ele fica super preocupado com ela, ele quer resgatá-la. Então ele vai unir forças, fazer tudo que for possível para tentar recuperar a Bela. Até porque, gente, eles precisam recuperar a Bela porque a função da Irmandade da Daga Negra é justamente proteger a sua espécie da sociedade redutora. Só que acontece que depois de muito tempo de busca, eles não estão conseguindo achar nenhuma pista, eles começam a perder a esperança e começam a achar que a Bela deve ter morrido. Porque a sociedade redutora, quando eles conseguem capturar um vampiro, eles tentam buscar informações para descobrir mais sobre os guerreiros da Irmandade e quando eles obtêm as informações necessárias que eles precisam, eles matam os vampiros. Mas o Zadiste, ele está com uma ligação muito forte em relação à Bela e ele acredita que ela está viva. Então ele continua arrumando a casa dela, limpando tudo lá, mesmo os familiares não gostando dessa questão de alguém estar entrando na casa dela para arrumar, ele alimenta até o peixe dela, mas ele acredita que ela vai voltar e ele quer que as coisas dela estejam em ordem quando ele conseguir resgatá-la. Só que tem uma questão, ela foi sequestrada pelo Sr. O, que é um cara que está numa posição muito boa lá na sociedade de redutores, só que o cara é meio bitolado, sabe? Ele fica meio obcecado pela Bela porque ela lembra muito a ex-esposa dele. Então ela está numa situação bem complicada com esse Sr. O. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que eu achei dessa história. Eu já posso dizer que o Zadiste é o meu personagem preferido até o momento, né? Que eu já li três livros da série. Eu não sei se é porque eu tenho uma queda por esses personagens mais misteriosos, que tem essa fama de maldosos, mauzão. Ai, não se mete com fulano, que o fulano não é de brincadeira. Eu começo a ficar curiosa para saber por que esse cara é dessa forma. E aí nesse volume a gente vai entender melhor por que o Zadiste é assim, por que as pessoas têm medo dele. Vai saber de onde veio a cicatriz que ele tem no rosto. A gente vai entender por que que ele toma essas atitudes, por que que ele é frio, por que que ele não se relaciona com ninguém. Então é bem interessante e principalmente também um pouco mais sobre a relação dele com o irmão gêmeo dele, que é o Puri. Uma das coisas que a gente sabe nesse livro é que o Zadiste acha que ele não é merecedor de amor. Então ele tenta afastar todo mundo que se aproxima dele. E ele também não quer dar amor às pessoas. Ele não quer se vincular, não quer se entregar a ninguém. Então fica esse impasse aí com a Bela, porque ela precisa tentar reconquistar ele. E ela quer quebrar esse gelo, essa frieza do Zadiste. E mostrar que ele realmente pode ser feliz ao lado dela. Só que aqui nesse livro nós vamos ter outro problema em relação ao amor. Porque o Puri, irmão gêmeo do Zadiste, está apaixonado pela Bela. A Bela causa algo nele que nenhuma outra mulher, nenhuma outra vampira causou. Então temos esse impasse, esse triângulo amoroso aí. E é um triângulo amoroso bem louco, digamos assim. E tipo, o Zadiste tenta empurrar o irmão dele pra cima da Bela. E fica uma relação bem interessante. Eu geralmente não gosto muito de triângulos amorosos. Mas nesse caso aqui, eu achei que foi bem construído. A Bela é uma personagem com personalidade forte. Ela não abaixa a cabeça pra nenhuma situação que ela passa. Mesmo sendo uma situação muito difícil, ela está sempre com a cabeça erguida. Então eu gostei muito dessa personagem. Apesar dela estar sempre envolvida com alguns problemas, digamos assim. As pessoas tendo que ir, resgatar ela, salvar, ajudar. Ela está ali, ela sabe o que ela está passando. E ela vai unir forças pra tentar sair dessa situação ou ajudar quem está tentando salvá-la. Outra coisa que eu gostei nesse livro é que a gente vai ter a presença um pouco mais, assim, em destaque do Ômega. Que é uma entidade maligna que deseja a extinção dos vampiros. Tem uma situação aqui que mostra a presença dele e mostra a força dele. Então eu achei bem interessante a presença desse ser aqui no livro. E outro personagem que merece destaque e que eu não vejo a hora de chegar no livro dele é o Puri. Porque a gente vê que ele tem uma ligação muito forte com o irmão dele, o Zadish. E a gente vai saber o porquê que ele tem esse vínculo com o irmão muito forte. O que aconteceu com os dois. Então é bem interessante. E eu acho que a gente vai saber melhor sobre ele no livro que for destinado a ele. Mas já nesse livro a gente já tem informações muito importantes sobre a personalidade dele. Outro personagem também que merece destaque é o Jon. Que digamos que é um vampiro novato. E que acredito que ele vai sim fazer parte dos guerreiros, né, da Irmandade. E ele tem uma participação, assim, interessante. Porque ele tá entrando nesse universo, conhecendo os vampiros, como eles são. E aqui nesse livro nós vamos intercalando. Tanto a história da Bella com o Zadish e o Puri. E a história do Jon com a família que tá acolhendo ele no momento. Eu gostei muito desse livro. Recomendo bastante. Eu acho que foi o casal que eu mais torci, digamos assim, pra ficar junto. O final é quase de partir o coração. Porque acontece tanta coisa que você espera que, tipo, não acredito que vai acabar assim. E aí tudo se resolve, digamos assim. Não vou dar spoilers. Eu gostei muito porque tem uma carga emocional muito grande nesse livro. Claro que vamos ter cenas eróticas e tal. Mas a carga emocional desse livro é muito maior. Temos muito mais drama. Muito mais sofrência pro casal, digamos assim. Essa história com certeza vai envolver superação, amor e esperança de que o futuro seja melhor. Então eu super indico pra vocês que gostam de romance, um pouco de ação, histórias que envolvam vampiros, seres sobrenaturais. Se você gosta desse tipo de história, a chance de você gostar dessa série é muito alta. E olha, gente. Não se assuste com a quantidade de volumes que tem essa série. Eu mesma comecei a fazer a leitura meio que assustada de que essa série é infinita e eu nunca vou conseguir concluir. Mas pega, vai lendo um livro, vai lendo outro que eu tenho certeza que você vai engatar na leitura. E quando você for ver, já leu vários livros dessa série. Porque a escrita da autora é uma escrita muito fluida, simples. Então você vai lendo e quando você vê, você já acabou. Então eu super recomendo a leitura pra vocês se vocês gostam desse gênero. Eu dei cinco pimentinhas pra esse livro favoritado. Eu acho que esse livro até o momento está sendo o meu favorito da série. Não sei mais pra frente se isso vai mudar. E eu não vejo a hora de dar continuidade e vir falar aqui com vocês o que eu tô achando dos próximos volumes. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dê um joinha pra ajudar no canal. Compartilhe com seus amigos. Lembrando que eu vou deixar o link de compra desse livro aqui embaixo na descrição. E comprando por esse link, você está ajudando muito o canal a crescer. Então não deixe de conferir aqui embaixo. Deixe aqui nos comentários se vocês gostam dessa série. Se vocês já leram. Qual volume vocês já estão. Vamos conversar um pouquinho aqui embaixo. Me sigam nas redes sociais que vão estar aqui na tela e abaixo na descrição. E lá onde eu sempre tô postando tudo que eu estou lendo e assistindo no momento. E também aviso vocês quando sai vídeo novo aqui no canal. Me siga principalmente no Instagram e na rede social que eu mais uso. E é por lá que vocês vão saber tudo sobre o canal em primeira mão. Então não deixe de me seguir por lá também. Aqui na tela vai estar aparecendo outros vídeos do canal. Então não deixe de conferir. E claro, é novo aqui no canal? Bora se inscrever e ativar as notificações para sempre receber os novos vídeos. E beijo. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí